Vamos junto, hein? Olha, Maringá tem alguns bairros aí que estão a sujeira da turma jogando aí os entulhos, lixo, não é? Só que Maringá tem os ecopontos. Ô moçada, ao invés de jogar na rua, vai jogar lá no local correto, onde a destinação é correta. Reportagem Sandro Ivanovski. Essa é uma praga que ataca em vários pontos de Maringá. É lixo, é tranqueira jogada por todos os cantos. Basta passar principalmente em fundos de vale para ver imagens como essas. Um crime que, se flagrado, pode render multa de 5 mil até 50 milhões de reais. Além disso, descarte de resíduos sólidos urbanos também é poluição. Existem várias consequências de vários tipos diferentes de resíduos. Citando alguns básicos, né? Quando a gente acumula materiais, a gente pode dar local para a proliferação de doenças, de animais que vão gerar doenças, por exemplo, a dengue que a gente tanto discute. Fora essa consequência primária aí, a gente tem também o desperdício de recurso mesmo. Quando você destina uma garrafa PET num local inapropriado, que poderia ir para uma reciclagem, numa cooperativa de reciclagem, se você está desviando o recurso da cooperativa. Fora a proliferação de doenças, acúmulo de materiais e poluição até visual, que a cidade fica feia, né? A gente tem consequência local ali. Então, o material que pode acumular no solo e poluir aquele solo. Embaixo do solo, a gente tem o lençol freático. Então, qualquer material que for escoado ali dentro vai cair na água. Então, a gente tem poluições diversas, visual, do solo, da água, do ar. Essa bióloga explica que o perigo fica ainda maior quando esse descarte contém materiais com alto risco de contaminação, como pilhas, baterias, lâmpadas e óleo de cozinha. Por exemplo, um óleo de cozinha. Ah, é inofensivo, ficou no restinho da panela, ou vai jogando ali na tubulação, aquilo lá vai cair na água. E aí, uma família de quatro pessoas se jogar durante um ano, aquele restinho de óleo na tubulação, ela pode contaminar mais de 130 mil litros de água, que seria possível abastecer a casa dela própria por um ano. Ou seja, a gente, de pouquinho em pouquinho, vai contaminando, contaminando uma quantidade muito grande. Mas é possível se livrar desse tipo de lixo sem prejudicar o meio ambiente, fazendo o descarte correto. Em Maringá, existem vários pontos para isso. Como, por exemplo, este aqui, na prefeitura, onde é possível deixar produtos eletrônicos que não funcionam mais. É só deixar aqui aquele aparelho eletrônico que não funciona mais, que a prefeitura se encarrega de encaminhar para a reciclagem. De acordo com o município, existem 25 ecopontos espalhados pela cidade. E esses ecopontos recebem diferentes materiais. Além disso, existem iniciativas empresariais que também ajudam na coleta correta. Esta rede de supermercados tem, em todas as lojas, espaços identificados como esse aqui, onde a pessoa pode trazer o óleo de cozinha usado dentro de uma garrafa PET e colocar no tambor. O projeto começou em 2007 e, desde então, 243 mil litros de óleo foram recolhidos. O material é vendido para uma empresa, que transforma tudo em biodiesel. O dinheiro arrecadado é distribuído para entidades sociais. Para a população, é só ter um pouquinho de boa vontade para separar os materiais e entregar nos lugares certos. Isso vai proteger não só a natureza, como também cada um de nós. Antes de você descartar, na fonte, ou seja, na sua casa, o ideal é separar de acordo com os tipos. Então, os recicláveis, separar dos orgânicos. E aí, esses tipos especiais, como pilhas, baterias e óleo, separar também. Então, ir juntando ao longo de um ano, as pilhas, num potinho, o óleo, numa garrafa PET bem fechadinha. E daí, quando junta uma quantidade boa, destinar. O óleo. Tem gente que faz sabão, por exemplo, pode doar para essas pessoas ou até para pontos, que são os pontos de entrega voluntária que na cidade tem espalhados pela cidade. Dá para encontrar na internet todos esses pontos para entrega específica de pilha, específica de óleo. Tá aí. Se a pessoa quiser, ela consegue fazer a destinação correta. Por exemplo, lá em casa, a mulher vai separando os óleos... Então, a mulher vai separar os óleos...